Antes de começar o vídeo de hoje, um pequeno recado para os membros, porque acabou de terminar a live de vocês, em que sorteamos 5 camisas do 6º round como essa aqui e batemos mais de uma hora de papo. Eu vou deixar o link no final desse vídeo. Finalmente de volta ao Brasil e ao meu cenário velho de guerra. Feliz ano novo a todos e espero que esses 15 dias de Lucas Carrano não tenham te desencorajado a seguir o 6º round em 2022. Brincadeiras à parte, vocês têm acompanhado aqui no canal o martírio que virou a relação de Francis Engano, atual campeão peso pesado, com Dana White, presidente do UFC. O convívio entre eles, que nunca foi dos melhores, azedou de vez nos últimos meses. O careca chegou a chamar o empresário do cara de incompetente e até admitiu que pela primeira vez desde 1997, quando o Randy Kutur abandonou o Ultimate por um problema contratual e migrou para o Japão, pode perder um campeão peso pesado em exercício. Não tá 100% claro ainda se a luta contra o Sirio Gani no dia 22 de janeiro é a última no atual contrato ou se ficaria faltando mais uma. Mas é certo que o vínculo do Engano com o Ultimate tá bem próximo do fim. E claro, quando chegar nesse momento, não vai dar pra manter o cara contra a vontade dele. Não dá pra obrigar ele a assinar nada. Se quiser zarpar, vai zarpar. No fala-membro do último domingo, levantei algumas questões pertinentes. Sei que ele quer ir pro boxe, que acha que vai faturar muito mais por lá, mas não é tão simples assim. Apenas algumas lutas por lá pagariam mais do que ele recebe no UFC hoje. Por exemplo, Jillian White, campeão interino dos pesos pesados, fez 300 mil euros na sua última luta. O Francis enganou faz um milhão no UFC. E quem garante que ele furaria todo tipo de fila pra pegar os figurões Tyson Fury, Deontay Wilder ou Anthony Joshua? Só que essa semana pintou um elemento novo, um jantar inesperado com o Dana White, que segundo o dirigente foi excelente e botou todos os pingos nos is. A renovação com o UFC, que parecia muito distante, então voltou à mesa. Ainda assim, enganou o segue irredutível sobre um ponto, lutar boxe. Abre aspas, o boxe é algo que vai acontecer mesmo se eu ficar no UFC. Se eu renovar, a parte de competir no boxe estará lá. Não me vejo aposentando sem lutar boxe. O que disse aqui a TMZ é basicamente uma repetição do que vem dizendo aí exaustivamente nos últimos seis anos. Entendam, a paixão do Camaronei sempre foi a nobre arte. O MMA pra ele é um trabalho, é parte da jornada até chegar no objetivo final. A grande diferença é que agora ele tem poder de barganha, é o campeão linear peso pesado em final de contrato. Ou seja, tem como dobrar o patrão. Pra apimentar toda essa história, o pugilista Tyson Fury, que detém os cinturões da WBC e da The Ring, postou hoje um pôster com ele e enganou e a seguinte legenda, marcando o Dana White. Abre aspas. Quem gostaria de me ver lutando com essa besta nas regras do boxe e luvas do UFC? Enganou prontamente respondeu. Abre aspas. Depois de lidar com os meus negócios no dia 22 de janeiro, enfrento você em qualquer regra especial que quiser. Num ringue, octógono ou cabine telefônica. Esse arranjo, obviamente, seria o melhor dos mundos. Dana White mantém o predador, que por sua vez realiza o grande sonho. E o campeão do boxe também enche os bolsos com um desafio diferente, histórico e que não bota os seus cinturões em jogo. Considerem aí também que seria um puta pay-per-view pro UFC. Então, com as três partes envolvidas, tá tudo certo? É só enviar os contratos? Não tão cedo. Como o próprio Dana White diz, em esportes de combate, timing é tudo. Ainda mais se tratando de um desafio exótico e inédito como esse. Em primeiro lugar, claro, o Engano precisa vencer o campeão interino Cyril Gunn no dia 22 de janeiro. E essa tá muito longe de ser uma luta tranquila pra ele. Já disse aqui várias vezes. Por toda a carga emocional envolvida e pelo encaixe técnico, acho essa a luta mais difícil pro predador em toda a categoria. E se ele perde, a história morre. O Tyson Fury, invicto, no auge da carreira, sendo lado A da equação, não vai topar uma aventura com um cara sem cinturão, que acabou de ser derrotado. Mesmo se o contrato do Engano expirar e ele tentar essa luta pela via do boxe, pior ainda. De novo, sem o cinturão do UFC, ele não vai furar toda essa fila. Seria a mesma coisa, por exemplo, de imaginar que o Max Holloway, depois da derrota pro Alexander Volkanovski, migrasse pro boxe e pegasse de cara o Terence Crawford. Outro problema é a agenda do próprio Tyson Fury, que tá sendo ordenado pela WBC de fazer a luta de unificação com o campeão interino, o tal do Jillian White. Sem contar o super aguardado encontro com o ucraniano Alexander Usik, campeão do WBA, WBO e IBF. Esse deve fazer a revanche com o Anthony Joshua, mas mesmo assim, se o Joshua vence o Usik, ele contra o Tyson Fury é maior ainda. Então parece altamente improvável, pra não dizer impossível, que o Fury pare tudo isso por agora, pra tentar a sorte com o Engano. As estrelas precisam estar totalmente alinhadas, tipo, o Engano vence, renova com o UFC com a cláusula pro boxe, depois vence o John Jones. E Fury dá cabo de Jillian White e o Zeke ou Joshua. Provavelmente aí a gente já estaria falando em 2023. E claro, tem enorme seis aí no caminho. Mas só de haver essa disposição e a possibilidade no horizonte, já pacifica, resolve a situação contratual do Engano. Pra quem ficou curioso, claro, Fury seria muitíssimo o favorito. Ainda que o octógono, né, uma área de movimentação maior e as luvinhas pequenas aumentem as chances do Engano em, sei lá, uns 5%. Considerem também que falamos de pesos pesados. E cada golpe singular, ainda mais com as luvinhas, pode liquidar a fatura. Por isso, por exemplo, que as chances do Francis contra o Fury são maiores do que eram as do McGregor contra o Floyd Mayweather. Pra ser sincero, acho que o mais justo era uma luta pelo menos de kickboxing, né, mais completona. Valendo joelhada, chutes, cotovelada, soco rodado, pancada no clinch, né, fazendo uso da grade do octógono. Mas não tem jeito. Como o Fury é o lado A da equação, vai ser do jeito dele. Se as estrelas alinharem, digo que é 90 a 10. E esses foram os meus primeiros dois centavos de 2022. O que vocês acham de todas essas partes se reunirem pra tirar esse desafio histórico do papel? Muita fantasia? Muita ilusão? Então só se autopromovendo nas redes sociais ou dá pra sair? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, que ajuda bastante o sexto round. Se você é membro do canal, não perca a live dos membros, que vai aparecer no link aqui de cima. Sorteamos as camisas, tem bate-papo respondendo aos membros do canal. E embaixo a resenha do Lucas Carrano sobre o Sean Strickland, que tem um passageiro sombrio ao seu lado. E pra entender, é só clicar aqui embaixo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.